Sobre contratações, é claro que quando tu tá à frente de um clube, tu tenta errar o mínimo possível. Só que tu tem que, quando tu erra, tu tem que deixar um passivo dentro de uma realidade. Tu não pode deixar um dinheiro que o clube não tem pra pagar pras próximas direções. Eu tô falando isso porque eu me lembrei, enquanto vocês falavam, então, nós temos uma lista de ex-jogadores que passaram pelo Inter, não ex-jogadores, jogadores que passaram pelo Inter, que a gente ainda tá pagando. Forlão Internacional ainda paga, Dani? Quem? Forlão Internacional ainda paga ou já encerrou o pagamento? Não, o Forlão já terminou. Mas outros jogadores, e aí, Rec, um dia em off, a gente vai conversar, tu tem uma memória de elefante, mas eu duvido que alguns nomes que eu vou te dizer, tu te lembre de terem jogado. Eu vou te dar um que tu não lembra também, Fran Sérgio. Pior é que eu me lembro desse. Esse foi um pedido especial do Sonda, porque não tinham de botar, botou no índice. Mas vem cá, tio, um cara com esse nome, como é que vocês vão esquecer dele? Claro que todo mundo tem que lembrar, o cara que se chama Fran Sérgio. Em algum lugar, você Carlos, eu esquecia. Você Bruno, você Marco. Eu quero que tu lembre de outro, Dani. Luiz Carlos, centroavante. Não lembro. Um enorme, tinha dois metros de altura pra jogar no Brasil de pelotas. Não jogava nada. Vou te lembrar de outro, porque o Fernando Carvalho contratou nove num ano. Luciano Pedra. Um dia eu vou te mostrar os nomes e duvido que tu conheça. E só pra terminar isso, Ré, que é essa observação, muitas contratações que a gente fez e que não deram certo, o passivo que foi deixado pro clube foi quase zero. Então, tu faz uma aposta sabendo. Bom, se esse jogador não der certo, não vai nos custar nada. Tu faz esse pensamento. Então, algumas apostas fazem sentido. Agora, se tu tem que apostar em alguém e botar um caminhão de dinheiro, os clubes não suportam mais esse tipo de aposta. Então, se você tem que apostar em alguém e botar um caminhão de dinheiro e botar um caminhão de dinheiro.